Fala, meus amores maravilhosos, como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, quanto rende 10 mil na WEG? O resultado vai te deixar de boca aberta quando eu falar aqui quem investiu aí 10 mil reais na WEG há 5 anos atrás. Vamos falar um pouquinho da WEG. Quem é a WEG? A WEG é uma multinacional que ela faz motores elétricos, ela trabalha com eletroeletrônicos, ela trabalha com motores, ela trabalha com tintas, com verniz. A WEG, ela faz uma centena de coisas, ela tem uma receita muito grande. Foi criada em 1961, pessoal, e por que a gente fala que é multinacional? Porque a WEG, ela tá em outros países também. Embora ela esteja aqui no Brasil, a sede principal, ela também já exporta materiais aí para o mercado externo. Coloca aí a sigla da WEG, WEG 3, na tela para o pessoal. Na data de hoje, a WEG está sendo cotada a 72,37 e ela apresentou no terceiro TRI um lucro de 644,2 milhões. Ela teve um lucro aumentado de 54% em relação ao TRI, ao mesmo período lá de 2019. Mesmo no meio da pandemia, quando tudo caía, a WEG continuou se valorizando e disse mais que esse TRI foi o melhor trimestre da história da empresa. O dólar se valorizou, frente ao real, em mais ou menos 40%, e isso ajuda a WEG porque a WEG, ela exporta muito para o mercado externo, como eu falei. Quem acaba utilizando muitos produtos da WEG? Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, a América Latina tem países também que importam produtos da WEG. Então a gente fala que a WEG justamente é uma multinacional, devido a ela ter essa forte presença no mercado externo. As exportações da WEG, Catoche, isso tá atento, tá atento? Alcançam 55 países. Agora, vamos falar um pouquinho, menino de ouro? Coloca na tela pra gente os indicadores fundamentalistas da WEG. PL de 71,59, PVP 13,51, Dividend Yield pagou nos últimos 12 meses 0,6%, ROE 18,9%, ROIC 20,5%, e a dívida bruta pelo patrimônio 0,18%, que está excelente, tá gente? Significa que a dívida bruta pelo patrimônio total que a empresa tem está baixa. E aí muitas pessoas falam, mas a WEG não paga muitos dividendos. Ok, realmente ela não paga. Agora vamos ver o quanto você, se você tivesse colocado aí 10 mil reais nos últimos 5 anos, meu amor, quanto que você teria ganhado de rendimentos na WEG. Pra isso, a gente vai acessar aqui o site, a gente vai deixar aí pra vocês no link os dois sites que a gente vai usar. O primeiro é o Oceans 14. Pessoal, pra começar a gente vai entrar aqui no site Oceans 14. A gente vai clicar aqui em ações, vai colocar as empresas, então no caso aqui a gente vai colocar a WEG. Lembrando que a WEG só tem ações no final 3, que são ações ordinárias, tá gente? Vamos colocar aqui na WEG. E aí a gente vai colocar aqui em cotações ajustadas. E vamos colocar o tempo que a gente quer, que a gente falou anteriormente que é 5 anos. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, pessoal. Olha o gráfico da WEG, né? Ela começa aqui em 2016, olha o pico que ela tem, né? Então a gente vê aqui que ela tem uma grande valorização. Vamos colocar aqui download de cotações, vai baixar a planilha aqui do Excel. Bom, pessoal, a gente vai ver aqui a data de 8 de 12 de 2015. Claro que as ações da WEG mudaram de valor, né? Então a gente vai ver aqui, vamos dar uma olhadinha? Na data do dia 8 de dezembro de 2015, a gente tá pegando aqui a data de hoje, e há 5 anos atrás, pessoal, a WEG aqui na cotação, você vai na cotação nominal, ela tinha aqui o valor de 15,53 centavos. E aí, o que a gente percebe aqui? Se você tivesse investido 10 mil reais, coloca na tela, Catochinho, se você tivesse investido 10 mil reais, a gente colocou uma média próxima, pessoal, 10.001,32 reais, você teria comprado 644 ações no valor aí de 15,53 a 5 anos atrás. E agora, nós vamos usar um outro site, que é o Meus Dividendos. A gente vai deixar pra você aí, meu amor, os dois sites, tá bom? Pra você poder fazer isso. A gente vai vir aqui em Nova Ordem, vai colocar o ativo, que no caso é a WEG, que nós estamos procurando, opa, WEG. Lembrando que a WEG, o final é 3, tá, pessoal? Só tem ações ordinárias. A data, a gente vai colocar 5 anos atrás. Então, a gente vai colocar 8 do 12 de 2015. A gente falou que seriam 644 ações, pelo preço unitário de 15,63. A gente vai salvar essa nova ordem e olha o que aparece aqui pra gente, exatamente o quanto que rendeu da WEG. Olha só o que a gente encontrou aqui. Se você tivesse investido 10 mil reais há 5 anos atrás na WEG, você teria uma rentabilidade de 514,25%. Só de proventos acumulados, você teria recebido 1.283,05. E você investiu 10 mil reais, você teria um lucro total de 60 mil, um patrimônio de 60.565,32 reais. Por isso que eu falei pra vocês, gente, a WEG, ela pagou aí nos últimos 12 meses 0,6% de dividendo. Só que ela é uma empresa que se valorizou muito e ainda tem muita possibilidade de se valorizar mais. A gente não sabe o valor que a WEG vai chegar. Olha só, eu quero mostrar aqui pra vocês no gráfico. Essa cor laranja é o quanto você teria investido. E essa cor azul é o quanto você teria recebido. E olha só a rentabilidade da WEG, como vem subindo, né? Então, é uma empresa que ela pode até não pagar altos dividendos, mas ela tem o quê? Uma grande valorização e mostra isso. Há 5 anos atrás, tem gente que tem a WEG na carteira hoje que não vende de jeito nenhum. Por quê? Porque a WEG se valoriza, é uma empresa resiliente e é uma empresa que mostra a cada dia mais tecnologia. Meu amor, e você que gosta desse tipo de vídeo, que quer saber sobre quanto você teria se você tivesse investido, por exemplo, 10 mil reais, a gente também fez um vídeo, Catochinho, deixa o card aqui em cima, sobre a transmissão paulista. E também tem um aqui, outro vídeo no card, que também fala da Taesa, tá bom, meu amor? Então, quando você quiser, confere também essas duas empresas. Se você aí não é inscrito ou inscrita no canal, aqui é sua casa. Aperta aqui o sininho, já se inscreve e vem com a gente aprender o que você precisa saber muito que é sobre a sua vida financeira, tá bom? Comenta aqui embaixo comigo. Você aí, investe na WEG? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Você, investe na WEG? Pretende investir? Conta um pouquinho aqui pra mim no canal. Tá bom, gente? Um grande beijo de luz, fiquem com Deus, vou ao Brasil e até o próximo vídeo.